Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Faz muito tempo que eu não entro em um cenário de chroma key, mas pra relembrar os velhos tempos, eu estou aqui novamente nesse mesmo formato. Formato esse que eu já havia feito quando Dark Souls 3 estava pra ser lançado. Um pouco antes do lançamento dele, muitas informações começaram a aparecer na mídia. Eu fiz uma coletânea daquilo e fiz uma maratona gigantesca de 8 vídeos de Dark Souls 3. E coincidentemente, agora em Sekiro, o jogo está pra ser lançado e eu vou fazer uma maratona novamente de 8 vídeos. A cada dia está aparecendo mais informação, então essa maratona pode acabar ficando com mais de 8 vídeos futuramente. Eu posso acabar pegando mais conteúdo pra 8 vídeos, mas agora, nesse momento em que eu estou gravando isso, tenho assunto pra falar separadamente em 8 vídeos. Cada vídeo tratando de um aspecto. Serão vídeos curtos, não vou ficar juntando assuntos no mesmo vídeo. Eu quero focar cada vídeo pra um aspecto de novidade que a gente tem de informação sobre Sekiro. E enquanto eu estiver falando aqui, eu vou levar em consideração que você que está assistindo, já assistiu os outros vídeos que eu fiz sobre o jogo. Se por um acaso você ainda não viu, tem uma playlist aqui no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui pra você clicar, assistir todos os vídeos antes e depois vir aqui. Porque os outros vídeos tem muita informação que eu não vou entrar em detalhes mais daqui pra frente. Afinal de contas, eu já falei sobre aquilo, não preciso voltar. Sobre as imagens que vão ter aqui atrás, eu vou colocando alguma gameplay, qualquer coisa sobre o jogo. A gente não tem muita imagem pra mostrar sobre ele, mas o que tiver, vou deixar aqui. O plano é que todos os dias dessa semana tenha pelo menos um ou dois vídeos por dia. Todos esses vídeos focando em falar sobre essas novidades sobre o jogo. E esse primeiro vídeo é sobre uma nova gameplay curtinha que saiu sobre o jogo. Mas vamos tentar tirar algumas informações de dentro dela. A gameplay em questão é essa que vocês estão vendo aqui do lado. Eu não vou deixar ela em full screen porque ela tem direitos autorais da Game Informer. E pode acabar dando algum problema pra mim ou não. Não sei, mas eu prefiro não arriscar. A Game Informer está cobrindo muitas novidades sobre o Sekiro. E a maior parte dessas informações está sendo tirada deles lá. Eles viajaram até os estúdios da From Software no Japão pra lá entrevistar o Miyazaki e todo o resto da galera que está envolvida. As cabeças do projeto pra saber mais informações, ver coisas novas e saber coisas novas pra passar pra gente. E essa gameplay nesse cenário é uma das coisas que eles trouxeram de novidade. É um cenário noturno como vocês estão vendo. O nome do mapa é Hirata States. E ao contrário do que muitos devem imaginar naturalmente, esse cenário não está inserido no mundo de Sekiro. Ele acontece no passado. Se trata de uma memória pela qual você acessa tocando um sino mágico no jogo. Deve ser algo parecido com o que acontece em Dark Souls 2 nas memórias dos gigantes. A gente consegue acessar essas memórias e lá dentro interagir com tudo, matar a boss e etc. Nessa mesma gameplay a gente pode ver algumas coisas novas, como por exemplo, poder nadar agora. É, podemos nadar agora nesse jogo, sem mais medo de cair na água e morrer afogado. Agora Sekiro pode nadar e isso é uma mecânica interessante. Por quê? Porque imagina você num cenário onde você tem que invadir uma fortaleza, um castelo ou algo do tipo. Que tenha um rio em volta, como por exemplo era Paris antigamente. Antigamente mesmo, tipo na época medieval. O rio contorna a fortaleza, mas eles tem os aquedutos, ou as entradas e saídas de esgoto. E você, ao invés de entrar pela porta da frente chutando tudo, você pode tentar entrar no modo mais ninja. E abordar de uma maneira mais stealth o local, usando a água pra isso. Quem sabe até imaginar um boss que a gente tenha que enfrentar debaixo d'água. Não sei se você entra pra debaixo d'água ou só nada na superfície. Não sei se a gente pode bater enquanto tá nadando, bater com a espada. Mas só o fato da gente poder nadar nesse jogo já possibilita, aumenta o leque de possibilidades muito mais. Agora voltando a falar sobre o mapa e sobre essa memória. A memória é a memória do Sekiro sobre uma missão que ele fez a pedido do seu mestre. Sekiro significa basicamente lobo de um braço só. Ele tem um mestre que se chama The Owl, a Coruja. O problema é que os caras da Game Informer estão traduzindo Sekiro pra O Lobo, as matérias todas. Eu acho que isso não vai vir traduzido pra gente. Acho que ele vai continuar se chamando Sekiro, ou pelo menos devia, já que é o nome do jogo. Mas digamos que ele seja o lobo, o mestre dele é a Coruja. Esse cara pediu pra ele ir lá matar uma pessoa em específico. Essa missão dele leva a esse lugar que está sendo todo incendiado por bandidos bêbados. Essa é a descrição da parada. E o líder desses bandidos bêbados é o mini-boss dessa área. Que é aquele que a gente achava que era um boss do jogo, mas ele é um mini-boss. Que aparece no trailer de anúncios, sabe? Aquele cara que é gordão, parece que luta sumô, tem uma espada. Ele cospe veneno na espada e isso é a segunda fase da batalha dele. Porque todo boss tem uma segunda fase e a gente já vai chegar nesse ponto. E o boss em si daquele mapa é um boss chamado Lady Butterfly. E a gente vai falar mais dela no próximo vídeo. Por enquanto, se você gostou desse, deixa o seu gostei aí. Compartilha ele com alguém. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se se inscreveu, seja muito bem-vindo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho